Música De volta aí pra falar de uma fruta que é nativa do sul do Brasil. Trata-se da goiaba serrana, conhecida ainda como feijoa. Em São Joaquim, a pesquisa da Ipagre realiza estudos que buscam o desenvolvimento de novos cultivares e também o manejo correto da cultura. Música Quem é da Serra Catarinense provavelmente cresceu comendo essa fruta, facilmente encontrada nas florestas junto com as araucárias. Ela é conhecida por vários nomes, goiaba serrana, feijoa, goiaba do mato, goiaba crioula. A planta pertence à família das mirtácias, assim como a pitanga, a jabuticaba e a goiaba. Verde por fora, a casca espessa da goiaba serrana guarda no seu interior uma agradável mistura de doce com azedo. A polpa é consumida in natura, ou então como ingrediente principal de doces, sucos, geleias e até sorvetes. Apesar de ser nativa do sul do Brasil, quase não se vê goiaba serrana nas feiras e supermercados brasileiros. O pouco que se encontra vem de plantações da Colômbia, que junto com a Nova Zelândia, são os maiores produtores mundiais. Em Santa Catarina, a goiaba serrana é fruto de estudos da EPAGRE desde 1998. Foi quando a pesquisa na Estação Experimental de São Joaquim deu início ao trabalho de melhoramento genético da planta, visando o plantio comercial. Na Estação Experimental da EPAGRE em São Joaquim, está instalado um dos maiores bancos ativos de germoplasma de goiaba serrana da América do Sul. São mais de 300 tipos diferentes, provenientes de várias regiões, inclusive do Uruguai. Esses materiais servem de base para o melhoramento e lançamento de novos cultivares. A pesquisa da EPAGRE, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, já é responsável pelo lançamento de quatro cultivares de goiaba serrana. Matos, Helena, Nonante e Alcântara. A pesquisadora Marlise Ciota explica as características de algumas dessas goiabas. A Helena, ela foi selecionada juntamente com outras cultivares, especialmente pelo formato de fruto, tamanho de fruto, rendimento, rendimento de polpa, inclusive, né? O resultado é um cultivar de casca lisa, um fruto ligeiramente alongado e tamanho médio a grande, relativamente a outros materiais que nós avaliamos. Essa goiaba aqui é da variedade Matos. Qual a diferença dela em relação à goiaba Helena? Então, a Matos, conversando ou falando especificamente da característica externa dela, ela tem a casca um pouco mais rugosa e o formato também, ele é mais arredondado. O fruto talvez um pouco maior do que a Helena. Além disso, uma outra diferença é que ela é mais precoce do que a Helena. Ela começa, então, ela brota um tempo antes, floresce em torno de 15 a 20 dias antes da Helena. Portanto, o produto final, o fruto, ele está maduro um pouco antes do que a Helena. Na estação experimental de São Joaquim, um pomar com os diferentes cultivares de goiaba serrana mostra a potencialidade do cultivo. Plantas carregadas e com frutos bonitos. A lavoura demonstrativa serve de base para o desenvolvimento de tecnologias que possam ser aplicadas pelos produtores. Por ela ser nativa, a gente sabe que ela se adapta muito bem. Ela é do nosso clima, ela se adapta à nossa região. É da nossa região. Porém, precisa ser trabalhada a parte de poda, condução, a parte de adubação, nutrição da planta, raleio de frutos. Nós precisamos sempre manter ou melhorar a produtividade, o potencial de produtividade. Então, para isso, outros estudos precisam continuar acontecendo. Por ser nativa das matas da região e com grande potencial para ser explorada comercialmente, a EPAGRE desenvolve várias pesquisas, estudos vêm sendo realizados sobre a adubação e nutrição das plantas, controle de insetos que provocam danos, como a mosca das frutas e o gorgulho. Além disso, num trabalho conjunto com a Universidade Federal e Estadual, estão em estudos novos materiais que poderão ser lançados como cultivares. O trabalho envolve pesquisadores, professores e estudantes. Esses materiais são aqui instalados, são avaliados com relação à qualidade do fruto, ao formato, ao tipo do fruto em si e qualidade dele depois nutracêutica e em termos de nutrientes e minerais, para, posteriormente, conhecendo esse material, serem selecionados, cruzados para lançar as variedades comerciais. O cultivo da goiaba serrana é visto pelos pesquisadores como uma opção para as pequenas propriedades, já que o custo de produção é baixo e a venda é rentável. Além disso, a atividade pode ser conciliada com outras culturas agrícolas, bom para o mercado consumidor, que poderá encontrar nas gôndolas mais uma fruta saborosa e de alto valor nutricional. E daqui para adiante, Marcelo, quais são os desafios da pesquisa da EPAGRE em relação à cultura da goiaba serrana? Nós temos aí já quatro variedades lançadas e temos materiais ainda para serem lançados. Então, do ponto de vista da pesquisa, já avançamos bastante, temos até um sistema de produção publicado e agora o nosso desafio é um trabalho de extensão, público e privado, para que essa variedade venha a ser plantada, cultivada e atender todo o mercado consumidor catarinense e brasileiro. Legenda Adriana Zanotto